Volta com mais um conceito relacionado à segurança da informação e agora vamos falar sobre o conceito da autenticidade. O que significa autenticidade? O termo autenticidade é bem importante, porque tu imagina alguém enviando um e-mail em nome do professor Rodrigo e aí tu abre esse e-mail acreditando que é do professor Rodrigo e tem lá um arquivo anexado e tu resolve executar esse arquivo, abrir esse arquivo anexado e nesse arquivo tem um vírus. E aí vamos imaginar que daí tu manda uma mensagem para o professor Rodrigo dizendo, ah, por que tu me enviou um e-mail com um vírus anexado? E eu te digo, pô, mas eu não enviei e-mail nenhum. Ah, mas o e-mail era rodrigo.com.br. Bem, aí eu digo, esse não é o meu e-mail. Isso quer dizer alguém, sabendo que tu era aluno do professor Rodrigo, tentou te enviar uma mensagem de e-mail se fingindo passar pelo professor Rodrigo, quando na verdade era uma outra pessoa fingindo ser o professor Rodrigo só para te forçar a abrir aquele e-mail e executar aquele arquivo anexo que tinha um vírus. Isso fere o princípio da autenticidade, porque o princípio da autenticidade indica que aquela pessoa que está enviando a mensagem, que está produzindo o documento ou realizando uma transação eletrônica, é realmente a pessoa que diz ser. Se for uma outra pessoa se passando por uma terceira pessoa, isso fere o princípio da autenticidade, quer dizer, a mensagem não é autêntica, não foi realmente emitida por aquela pessoa que está dizendo ser. Isso é o princípio da autenticidade. Então, reportando a parte teórica, o princípio da autenticidade na segurança da informação significa garantir que a informação é proveniente de quem realmente diz ser. Esse é o princípio da autenticidade, garantir que aquela informação, que aquela mensagem, que aquele documento, que aquela transação eletrônica foi realmente efetivada, gerada ou criada realmente por aquela pessoa que está dizendo ser. Então, quando alguém tenta se passar por uma outra pessoa, fingindo ser uma outra pessoa, tentando te enganar, isso fere o princípio da autenticidade. Eu fiz um esqueminha aqui para que a gente entenda um pouquinho melhor a ideia do princípio da autenticidade. Então, tu imagina que tu recebeu um e-mail e nesse e-mail tinha a seguinte mensagem, dizendo lá que era uma mensagem do professor Rodrigo com um arquivo anexo que tinha umas questões para correção de provas de concurso. E aí tu leu o e-mail e o e-mail era rodrigo arroba alguma coisa ponto com. E tu acreditou que era do professor Rodrigo? E aí tu abriu a mensagem e a mensagem tinha escrito lá, clique aqui para arquivo com questões. E aí quando tu clicou ali, era para acessar um cavalo de Troia, um programa malicioso ou algum tipo de malware ou até algum tipo de vírus de computador que tu ia executar. Mas como é que tu ia saber que não era o professor Rodrigo? Bem aí que nós vamos criar métodos, por exemplo, assinatura digital é um método que visa garantir autenticidade. É um recurso que tu pode verificar se aquela assinatura é realmente daquela pessoa e acreditar que aquela mensagem é autêntica. Então, se alguém te mandar um e-mail com um endereço fingindo ser, por exemplo, o professor Rodrigo, quando na verdade não era, era só uma mensagem falsa, alguém se passando pelo professor Rodrigo, quando na verdade não era, isso fere o princípio da autenticidade. Porque vou repetir a informação aqui só para vocês pegarem direitinho. Qual é o princípio da autenticidade para efeito de resposta de concurso? É o princípio da segurança da informação que visa garantir que a informação é proveniente de quem realmente diz ser, quer dizer, que é realmente daquela pessoa. Esse é o princípio da autenticidade, muito importante em relação às provas de concurso. E uma das formas de garantir a autenticidade de uma mensagem, de um documento ou de uma informação, ou até de uma transação eletrônica, é o que chamamos de assinatura digital. Nas próximas aulas a gente vai verificar esses processos. Por enquanto é só mesmo o significado de autenticidade. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, isso é bem importante. Até o nosso próximo vídeo. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho